Priscila Sema A música Um mês Para ver o meu amor está marcado Eu escutei no rádio E não para de anunciar Eu sei E fico ansiosa Fico estressada Mas tudo isso é nada Pois vou te encontrar Já separei Já separei o melhor perfume Já fiz aquela faixa Como de costume Eu vou correr Eu vou gritar Eu vou sorrir Eu vou chorar Eu vou fazer de tudo Eu vou fazer de tudo Eu só chamo de amanhã Amor sem medida É o que? É a mão de nós Posso cruzar os oceanos Pego o foguete e voar no ar Pra te encontrar eu faço tudo Eu só chego de manhã Amor sem medida É a mão de mim Joel Marta Limpio Obrigada meu amor Eu passei com você Que inspira minha vida E meu trabalho Oh coisa linda Valeu Priscila Musa Já separei Já separei A melhor roupa Já separei O melhor perfume Já fiz aquela faixa Como de costume Eu vou correr Eu vou gritar Eu vou sorrir E vou chorar Eu vou fazer de tudo Pra te abraçar Posso cruzar os oceanos Pego o foguete e voar no ar Pra te encontrar eu faço tudo Eu só chego de manhã Amor sem medida É amor de forma É amor de forma Posso cruzar os oceanos Pego o foguete e voar no ar Pra te encontrar eu faço tudo Eu só chego de manhã Amor sem medida É amor de forma 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 É amor de forma Amor sem medida É amor de forma Amor sem medida Amor sem medida